Hummm Shorts, malta, saia, mini blusa, brinco, botas de camuça e o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que essa bicha chega sambando Calça, um tênizinho, se tiver afim, toda, toda segue do hip hop ao reggae Não faço pra mostrar a provação alheia, se fosse pra te agradar a coisa tava feia Então mais atenção da sua opinião, quem entendeu? Respeita fina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser